Olá, meus amigos, shalom alemhen, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Na paraxá dessa semana, que é chamada de Kedoshim, vemos vários mandamentos que nos trazem santificação ao cumpri-los. Cumprir tais mandamentos faz de nós diferentes das demais nações. E na essência da palavra, santos significa separados. Por isso, nós vemos que Deus diz lá em Levítico 20 e 26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Aqui vemos um detalhe muito importante, que em vários lugares da Torá fala de sermos santos. Mas o que seria uma vida de santificação? Será que é viver isolado do mundo? Viver orando? Todo momento só ficar falando de Deus, pregando para as pessoas? Não, isso não é santificação. A paraxá deixa claro que é a guarda dos mandamentos, que está relacionada com a santificação. Há pessoas que têm a Bíblia decorada na mente, isso é algo de muito talento, excelente memória, né? Outros dizem ler a Bíblia todos os dias, o que certamente é muito bom. Aqui mesmo, nós fazemos os nossos devocionais juntos, de alguns minutos, todos os dias, mas sem a prática dos mandamentos, nada disso tem valor. Olha o que diz Salmos 50, versículos 16 e 17. Mas ao ímpio, Deus diz, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? O que adianta falar, falar, decorar, repetir os mandamentos, mas não cumprir? Muitos acham que Jesus cumpriu os mandamentos por eles e se justificam dizendo, ah, ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. Mas atentemos nas palavras do apóstolo Tiago, um discípulo de Yeshua. Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem fica ouvindo, mas não cumpre, se engana. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ora, se Yeshua tivesse abolido os mandamentos, ou mesmo cumprido por nós, por que os apóstolos diriam para que a gente cumprisse a palavra, atentando para a lei perfeita, e perseverando nela. No Talmud, o sábio Shammai diz assim, faz do estudo da Torá um hábito permanente, fala pouco e faz muito. Porque a Vod, capítulo 1, a Mishnah de número 15. Já é tempo de nós nos despertarmos do sono, da preguiça, do comodismo, e é preciso saber fazer diferença entre a teoria e a prática. Não seja um judeu de teoria. Judeu de teoria sabe tudo, mas não faz nada. Fala pouco, mas faça muito. Torne-se cumpridor dos mandamentos. Esse é o conselho de Shammai. O próprio Salmo 50 nos alerta de que te serve ficar repetindo os preceitos, ter na ponta da língua a Bíblia, se você não obedecer os mandamentos. Mais do que pregar a santidade, a gente precisa viver em santificação pessoal. E essa santificação só vem até nós através da guarda dos mandamentos. Não adianta ficar orando 24 horas por dia. É preciso vivenciar a santificação. Vivenciar no mundo, não é trancado dentro de casa. Ao sair na rua, temos o cuidado de cumprir os mandamentos. Mesmo que você não conheça de cor os 613 mandamentos da Torá, você precisa conhecer na prática. E é a prática que torna a santificação pessoal algo real em cada um de nós. Fala pouco e faz muito. Faça mais do que você fala. Cumpra os mandamentos. E todos os dias, que Deus permita que nós tenhamos ao menos 5 minutos para ele.